Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você não vai sair por aí inventando coisa, não, né? Acho que inventar não é a palavra certa. Denunciar tem mais a ver com essa situação. Você vai me contar o que esses dois estavam fazendo aqui? Ou eu vou ter que ir lá, naquele açougue, fazer um escândalo pra descobrir? A gente vai com você, tá bom? Não precisa. Deixa que eu vou sozinha. Deixa que eu vou sozinha.